Pessoal, vamos falar sobre a CNN, que está perdendo muita audiência. É uma empresa nova, uma televisão nova aqui no Brasil. Começou com uma proposta interessante, mas agora está perdendo muita audiência. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Eduardo Lima, Cocozinho Maravilha, Ateu Libertário, Lukovic, Raskolinkoff, Veraneio Treme Terra, Assusta Comunista, Puro Quinho. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a CNN Brasil é uma editora, uma televisão que lá nos Estados Unidos é de extrema esquerda. Ela é muito esquerdista, muito ligada aos democratas. Mas aqui para o Brasil ela veio com a proposta de ser uma coisa mais meio termo, de ser uma emissora que ouve os dois lados e começou com Caio Coppola, Alexandre Garcia, não sei o que lá. Porém, o que aconteceu? E começou até com uma posição boa. Ela chegou a ficar em segundo lugar atrás da Rede Globo apenas, da Globo News. A Globo News ainda é o canal de notícias favorito aqui no Brasil. É um canal que tem muito tempo de estrada. É um canal que tem muitos pacotes, tem muita oferta por aí. Então, a Globo News está na liderança, continua na liderança, mas a CNN Brasil chegou logo em segundo lugar, abocanhando uma boa parte do público justamente com essa proposta de falar de forma neutra em termos de ideologia política. Mas isso durou muito pouco tempo. Muito pouco tempo que acontece, você começa a ter uma massa crítica de pessoas da esquerda, na empresa, e com isso acabaram expulsando as pessoas de direita. A gente já viu esse efeito acontecer em várias situações. Você vê uma situação em que, fatalmente, o pessoal da esquerda perde em argumentação sempre, inevitavelmente eles perdem em argumentação, e aí partem para ataques pessoais, aquele tipo de coisa, exigir cancelamento, não tem que demitir, não sei o que lá, e daí acabam demitindo essas pessoas que são mais conservadores, mais libertários, mais liberais. Mas, enfim, a CNN acabou indo mais para o nicho da esquerda mesmo, não tem jeito, a massa crítica lá formou. Isso estava meio que claro, ela já começou muito a esquerda e coisa e tal, acabou expulsando o pessoal de direita que tinha lá, e pronto, é isso daí. Virou uma CNN aqui, igual lá dos Estados Unidos, e que novamente vai ficar na mesma posição com pouca audiência. Teve uma queda absurda de audiência em outubro, mas nota que é preciso levar em consideração que várias outras televisões, vários outros canais de TV pago também sofreram muita queda em outubro, a gente vai falar sobre isso. Particularmente aqui, estou falando que é justamente pela questão do streaming. O que a gente sabe, o pessoal está vendo o YouTube, está vendo notícia aqui no meu canal, olha só, para que você vai ver CNN depois? Já estou te dando as notícias aqui, por que você vai ver Globo News? Um monte de esquerdista falando merda, para quê? Eles têm um cenário mais bonitinho, têm mais dinheiro lá para fazer um cenário bacana, botar um monte de gente bonita lá, magrinha, bonitinha, coisa e tal. Eu aqui só sou eu mesmo, gordo, feio mesmo. Mas enfim, no final das contas, o que acontece? O fenômeno é que as pessoas gostam de ouvir a opinião política de pessoas que pensam parecido com elas. Então, no final das contas, foda-se o cenário bonitinho, foda-se apresentadores que não erram português e coisa e tal, isso é tudo secundário, é muito mais importante para as pessoas ouvirem a opinião de pessoas que pensam parecido com elas. Então, isso acaba acontecendo justamente essa migração das pessoas que pararam de ver notícias na televisão, na Globo News, na CNN, em outras empresas de notícias, na TV aberta e na TV paga, e passaram a assistir isso no YouTube, passaram a assistir em canais de streaming, esse tipo de coisa. Então, essa queda da CNN não é uma coisa só dela. A Globo perdeu muita gente também, um monte de canais perderam muita gente lá. A parte interessante da história é que agora a Jovem Pan já encostou na CNN Brasil. A Jovem Pan abriu há poucos dias atrás, vocês lembram, finalzinho de outubro, na TV paga por enquanto, não é TV aberta ainda, embora eles tenham intenção de ir para a TV aberta. E o que está acontecendo é justamente isso. Eles já chegaram rapidamente a encostar na CNN justamente porque oferecem uma visão mais conservadora menos a esquerda, que é muito mais alinhada com o que o grosso da população brasileira quer em termos de noticiário. Então, no final das contas, isso mostra o acerto da Jovem Pan, da política dela. E repara o que está acontecendo também. Até o caso do Marinho, que pediu demissão, eu falei sobre isso num vídeo outro dia, aliás, num vídeo que ficou só para os patrocinadores do canal. Vocês sabem, eu tenho feito oito vídeos por dia, mas eu só publico seis. Os outros dois vídeos são só para patrocinadores. Quem patrocinar o canal ganha acesso ao Discord dos patrocinadores e lá consegue os vídeos que não saem aqui. Mas, enfim, repara, com o Marinho aconteceu alguma coisa parecida. Ele acabou sendo expulso da Jovem Pan. O que está arriscado... Não sendo expulso não, ele pediu demissão. Mas, por pressão, talvez, da bancada, do fato do pessoal estar caminhando mais para o conservadorismo, mais para a direita. No final das contas, o que está pintando no mercado brasileiro é uma estrutura similar à americana. A Fox News, lá nos Estados Unidos, é a única mais conservadora. As outras todas são de extrema esquerda. E o que acontece? A Fox News sozinha tem mais audiência que todas as outras somadas. É lógico que, aqui no Brasil, esse tipo de cenário vai levar um tempo ainda, porque a Globo News é muito forte. Ela já está no mercado há muito tempo. Ela tem já uma audiência cativa de muito tempo. Então, não vai ser uma coisa automática isso acontecer. Mas eu não duvido nada que, no longo prazo, a gente acabe vendo alguma coisa desse tipo. Um canal mais à direita surgindo e ganhando audiência disparado em relação aos canais mais à esquerda. Mas, de qualquer forma, é o que eu falo para vocês. Eu acho, sinceramente, que televisão, canais do jeito tradicional que você liga e coloca lá, eles não vão acabar, não. Porque sempre tem alguns nichos para isso. O cara vai no consultório, ele não vai querer ficar escolhendo vídeo para o pessoal ver no consultório. Ele vai botar um canal de notícia, fica passando notícia lá, e o pessoal assistindo, aguardando a consulta. Enfim, sempre vai ter nicho para televisão automatizada, televisão que você não escolhe o que você vai ver. Mas a verdade é que, para as pessoas, em geral, escolher o que você vai assistir é muito melhor. Então, a tendência é sempre ir nesse sentido. Então, olha que boa notícia. A CNN Brasil está caindo em queda livre e a Jovem Pan está tomando o lugar dela. Você pode falar assim, todo mundo foi afetado pela questão do streaming. É verdade, isso aí afetou todas as televisões. Mas o fato é, o fator que está por trás disso daí, o que está dando força para a Jovem Pan e tirando força da CNN, é justamente que a televisão de esquerda, ninguém aguenta mais. Não precisa mais, já tem um monte de televisão de esquerda aí. Para que mais uma pessoa falando esquerdice? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.